Meninos, senhores, homens, hoje nós temos uma missão. Qual a missão, senhor? Sim, senhor? Sim, senhor. Minha mãe forcorna. Se vocês virem, eu vou fazer pra vocês engolir toda essa piscina na colher. Desculpe, senhor. Obrigado. Desculpe, senhor. Minha mãe forcorna, como vocês sabem, e hoje a gente vai dar o troco no Zeca. É por isso que a gente tá com isso tudo aqui. Vai fazer bolo pra ele? Bolo com laxante. Bolo gigante. De nossa história de bolo, velho, pelo amor de Deus, a gente não vai fazer um bolo pra eles. Então o que a gente vai fazer com tudo isso? Vocês não entenderam ainda? O Zeca traiu a minha mãe. Sim. Eu preciso fazer com que ele passe vergonha. Monstro, monstro. Isso aqui vai servir pra gente fazer... Agora faz sentido. O que? Já é o que a gente tá pensando? É. Ele vai chegar aqui e a gente vai tacar tudo isso. Você tinha que ter me avisado, João. Um dia antes que eu botava todos esses ovos debaixo da terra que ele fica podre. É, então seria uma ideia. Nossa. Mas... Bom, a gente só precisa fazer ideia agora. Só que não vai ser só isso. Vocês vão entender. Pra isso eu preciso que vocês fiquem a posto. Fiquem escondidos com os ovos e a farinha na mão. Mas se ele vem pra cima da gente, sei lá... Ele não vai, irmão. Sabe por quê? Porque a gente é cadente. Porque ele vai tá amarrado. Como? Minha vontade era dar um soco na cara desse cara, mas... Vai ser por um bem maior. Eu tenho que manter a calma. Caraca, Joãozinho! João Caetano! Tudo bem, Zeca? E aí, meu criamor favorito! Como é que você tá, meu irmão? Eita, dá uma outra cabeça? Ai, batia a cabeça aqui, cara. Fiquei emocionado de te ver, mano. Que bom. Como é que foi de fim de ano? Cara, foi show. Pena que a gente não conseguiu passar todo mundo junto em família, né, velho? Não deu pra viajar, mas eu descansei bastante e fiz bastante coisas legais. Cara, mano, você não acredita! Eu tô de cara que você me ligou e as coisas que você me falou, velho, eu fiquei... Ah, Zeca, eu cansei de ser esse cara chato e rígido que ficava no teu pé te cobrando. Eu falei, esse ano, 2023, eu vou deixar o Zeca. Você se esforçou, você mostrou o seu valor e eu acho que tá na hora de eu apoiar você com a minha mãe, sabe? Cara, eu tô... Mano, eu fiquei tão agradecido com isso, tipo, eu fiquei tão feliz com a sua ligação que eu tava pensando assim, ó... Eu trouxe uma coisa aqui, vou te mostrar, vamos ver o que você acha, cara. Isso aqui, ó... Tá vendo? Isso é uma aliança? Uma aliança, cara, essa aliança foi da minha avó, foi da minha mãe. Eu tava aguardando pro casamento da Bruna quando ela arrumasse um noivo. E eu trouxe ela hoje, cara, porque depois da sua ligação eu pensei... Próximo passo. Próximo passo. Vou pedir sua mãe em casamento, cara, quero fazer isso hoje. E, meu, depois que você me ligou eu pensei, o João vai me apoiar, velho, e aí? Uau! Legal? Incrível! Cara do céu, eu tinha certeza! Nossa, ela vai amar! Cara, é... Eu, assim, eu tô ansioso pra gente chegar lá na sua casa e fazer isso agora e... Você quer fazer isso já? Eu quero fazer já, mas deixa eu te falar uma outra coisa antes. Hum... Como a gente tá... Como eu tô pensando em pedi-la em casamento, né? Eu pensei, assim, que também eu poderia achar um lugar pra gente, sabe? Tipo, eu andei vendo umas casas, uns lugares assim, e eu tava pensando de ter um canto nosso, entendeu? Pra vocês ficarem de boa lá e a gente ter a nossa casa também. Cara, super apoio! Sério? Sério! Caraca, João! Bora! Vai ser hoje, então! Bora, vai ser hoje! Bom, eu ia te levar no lugar, mas já que você insiste em ir lá pra casa... Bora pra sua casa! Bora pra casa! Bora pra casa! Bora pra casa do JC Master! Bora! Ei, olha só, antes da gente fazer, você vai fazer como? Você só vai chegar e se ajoelhar e pedir? Então, eu tava pensando assim, você podia chamar ela no pé da escada, tá ligado? Daí eu vou ficar ali, tipo, sei lá, posso ficar escondido, quando ela aparecer eu... Surpresa! Olha, eu tenho uma ideia muito boa! Antes da gente fazer isso, é porque assim, você quer fazer esse pedido hoje, só que eu te trouxe aqui pra gente brincar! Pra gente ter um dia de pai e filho! Foi por isso que eu te chamei! A gente pode deixar pra depois? Quem sabe você pensa num, sei lá, num jantar? Eu pago! Não, eu acho que a gente pode brincar, entendeu? Fazer uma brinca, aproveitamos aqui o quintal, brincamos um pouquinho, e daí depois a gente faz o pedido! Isso! Então tá, olha, eu tenho uma ideia de brincadeira... Esconde, esconde! Calma, calma! Ainda não, tá? Ainda não, chega aqui! A brincadeira é o seguinte... Como você é um cara forte, eu pensei... E eu também tô fazendo academia aqui agora... Tá ficando cheio pra naço, João! A ideia é o seguinte... Eu comprei aqui uma corda e... Pode pular corda! Não, não, não é isso não! Olha, eu vou te amarrar nessa árvore e você vai ter que tentar se soltar dela! Se você conseguir se soltar, depois você me amarra e eu tento sair também! Caraca, João! Que brincadeira sinistra, mano! Certeza? É, bora! Tem que tentar coisas novas, não tem? Não, beleza, beleza! Bora lá então! Fica virado pra cá! Eu tenho certeza que eu vou me desamarrar e depois eu vou te amarrar, que eu vou te deixar aqui enquanto eu vou fazer o pedido! Tá bom assim, Ricardo? Primeiro você segura essa corda primeiro... Tá! Nossa, mano! Você comprou uma corda primeiro! Aqui, ó! E ela é difícil de arrebentar! Não! Segura ela pra eu passar em volta de você! Eu vou me soltar rapidão! Você vai soltar rapidão? Ah, certeza! Vamos ver, hein? Você tá dizendo? Por que você acha que eu treino tanto assim? É, eu imagino, né? Eita, me ajuda aí! Tá enroscando aqui, mano! Nossa, eu precisava de alguém pra me ajudar, mas... Pega a ponta, pega a ponta! Isso, pronto! Agora... Correi e volta aí, João! Tem que correr, mano! Tá animado? Nossa, eu não vejo a hora! Eu quero desbancar você aqui! Ah, vamos ver, hein? Se vai dar certo, hein? Eu quero desbancar você aqui! É melhor fazer isso com uma mão só! Pera aí! É melhor fazer isso com duas mãos, na verdade, né? Com duas mãos, entendi! Você nem treinou a brincadeira, velho? Não! Essa brincadeira aqui foi eu que inventei! Ah, então bora lá! Bora lá! Vamos lá! Não aperta muito não, hein, mano! Não faz sacanagem! Caraca, João! Caraca, você tá empenhado em me amarrar mesmo, hein? Aí depois você vai ter que amarrar suas mãos pra trás! Caçamba, velho! Você acha que eu vou deixar de ser com a mão livre? É muito fácil! Ah, você tá apelando demais, hein, João! Não, mas aí seria muito fácil, né? Tá, velho! Mas se é assim, se é brincadeira de pai e filho, de boa! Você gosta? Eu gosto! Tava louco pra ter esses momentos com você! Então, beleza! Deixa eu passar uma mão aqui! Caraca, a cordinha é apertada, mano! Apertada, né? Apertada, eu tô achando, hein? Não sei não, acho que vai me dar um pouco de trabalho! Mas essa é o legal da brincadeira! Já tô ansioso pra começar a me soltar daqui! Caraca, João! Você pegou firme, hein, mano! Caraca, são vários nós, né, Zeca? Eu posso começar a me soltar? Hã? Calma, ainda não! Deixa eu ver se tá tudo bem aqui! Agora vocês vão saber, né? Você vai saber que a brincadeira realmente... Vocês quem, cara? Hã? Não, só eu e você! Só eu e você que tão brincando? É, é! Mas agora... Eu quero começar a soltar, cara! Você matou o que você merece! É, tipo o quê? Sabe por quê? Soltar e te amarrar! Pela Lucy! Caraca! Taca ovo! Ei! Taca ovo! Taca ovo! Taca farinha! Taca! Caraca! O que que tá acontecendo? Taca! 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 Ovo não tá quebrando! Que isso? O que que p***? Ô João! Quebra na cabeça! Quebra na cabeça dele! Osoca! Quebra na cabeça! Nossa! Pô, meu cabelo, vocês vão acabar comigo, cara! Já viu os seus olhos de história ao mesmo tempo? Não! Ah, velho! Que sacanagem! Pô, João! Você merece isso, Zeca! Que brincadeira que você tá fazendo comigo, cara? Você merece isso, porque você traiu a minha mãe! Como assim trair sua mãe, velho? Ah, você não sabe? Vai embora, vai embora! Vai embora, velho, Paçoca! Ai! Ai, que nojo! P***, mano! Pra ficar bonitinho! Que isso, velho! Ó, sabe por que que a gente tá fazendo isso? Cara, eu não acredito que você fez essa armada comigo, João! Esses moleques terroristas aqui pra fazer comigo, velho! Sabe por quê? Por causa disso aqui! Por isso! Que isso, mano! É! Que foto é essa? Que foto é essa? Que foto é essa? Que foto é essa? Isso é pro meu! Esse aqui é pela tia Lu... Taça não, velho! E pela Paty! Pronto, agora vai embora! Vai! Ajuda a tirar ele daí! Vai! Putz, cara! Olha aí, mano! Que sacanagem! Vai embora! Se solta! Você não ia se soltar! Olha a minha situação, cara! Poxa, João! Eu nunca pensei, velho, que se fosse fazer uma armada dessa pra mim! Que triste, né? Quem que fez essa foto, cara? Vai logo! Vai embora! Eu não sei quem fez a foto! Não quero papo com você! Meu! Bora! Meu, olha aí, como que eu vou embora assim, cara? Vai embora, Zeca! Você me buscou em casa, eu tô sem carro! Só vai a pé! Como que eu vou sair assim? Ô, pega nele, cara! Bora! Pô, cês tão louco! Vai! 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 Lúcio caramba! Lúcio caramba! Pelo amor de Deus! Vai embora! Pelo amor de Deus! Vai embora! Ai, eu vou acertar um! Velho Gagá! É isso aí, rapaziada. Ele entrou atrás da moita, mas o último pegou. Você pegou tudo na minha roupa, Zeca. Sobrou até nas minhas costas, mano. Eu tô com ovo nas minhas costas. Eu tô no meu cabelo, no boné. Mas de qualquer forma, agora eu tenho certeza que ele nunca mais... Nunca mais. Que ele vai aprender. Como se ele não voltar a pegar não. Isso foi o mínimo que ele precisou. Agora vamos tomar um banho, né? Ele falou que não sabia da foto. Que foto é essa? Ele sabe sim. Ele sabe sim. Ele tá metendo louco. Ele tenta entrar no psicológico, né? É, exatamente. Ele não tem que ter dó, não, pô. Olha aquele fisca de luz, puta sacanagem. Ele tinha dó na hora de fazer. É, exatamente. Dó da minha mãe que tá sofrendo ali, ele não tem. Bom, vamos tomar um banho aqui. Eu tô todo churredendo o ovo. Mas, hein? Obrigado, rapaziada. Tem certeza? Foi top. A vida é por ovo. Ai, filha da mãe. Explodiu o ovo na minha cara. Droga. Tá de brincadeira que você tá aqui ainda, né? Ô, Joãozinho. Velho. O que foi? O que foi? O que foi isso, velho? Foi? É isso que você merece por ter traído a minha mãe. Como assim? Traído a sua mãe, cara? Eu não fiz isso, mano. Eu vou te provar. Quem fez essa foto? Enfim, agora já foi. Nunca mais apareça na minha casa. Cara, por favor. Eu vou provar pra você que isso é uma armação. Estão armando pra mim pra separar da sua mãe, cara. Tá bom. Vai embora, Zeca. Adeus. Adeus.